Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam todos muito bem e bem-vindos a mais um Fred Sem Edição. Nessa sexta-feira, pra gente conversar um pouquinho, eu resolvi deixar a luz baixa mesmo pra gente ter um tom mais calmo pra conversar. E esse vídeo é pra você assistir todo dia quando você se sentir solitário, sozinho, pensativo. Só que antes, um aviso bem importante e rapidinho. O meu curso de autoconhecimento através da escrita tá com 50% de desconto, metade do preço. Só hoje, até 11 horas e 59 minutos. Sexta-feira, o dia que você tá vendo esse vídeo, até 11h59, 50% de desconto. Depois volta o preço normal, tá bom? Não deixa de se inscrever, de participar, que eu tenho certeza que você vai adorar. Tá tudo aqui escrito na descrição, você clica no site e explica tudinho, tá bom? E claro, dá um like no vídeo, aquelas coisas que você já sabe. Sabe de uma coisa? Eu vou conversar num tom muito leve hoje, e é aquele vídeo que você deixa ouvindo aí, porque a gente vai conversar de forma mais longa, e não de forma tão direta como outros vídeos que eu já te dou a resposta. Mas vamos conversar um pouquinho, porque esse tema precisa de certa profundidade. Ah, e hoje eu tomei a vacina, também tô feliz por causa disso e queria avisar vocês. Eu sempre gostei de ser uma pessoa sozinha, sempre gostei de ser uma pessoa solitária. Gosto, faz parte do meu trabalho, né? Eu sou escritor, eu gravo os vídeos, escrevo minhas coisas, é um trabalho que demanda a necessidade de ficar sozinho. Mas muitas vezes eu me sinto solitário também. E isso faz parte da vida. Eu acho que quanto mais maturidade a gente tiver, quanto mais velho a gente ficar, mais possibilidade de ficar sozinho e gostar de ficar sozinho, a gente vai sentir. Eu lembro que minha mãe me falava uma coisa de criança, que era assim, Fred, quando você crescer faz família, família é a coisa mais importante e tal, e tal. E eu sempre pensei assim, não, quero viajar, liberdade, vou pro mundo, todos os países que eu quero conhecer, não quero me prender a nada e tal. Hoje, não tô tão velho, mas já passei dos 30, eu começo a ver a importância de família. No sentido de lar, de você ter pessoas que caminhem com você, né, essa vida. Seja caminhar conversando e assim por diante. Então, eu acho que ter família é uma coisa muito importante pra gente não se sentir tão solitário. Eu digo não a família que a gente tem como nossa também, mas a família que a gente vai formar, né? E outra coisa que eu fico pensando, isso foi só um adendo que eu lembrei agora e eu quis falar pra vocês. entender o processo de estar sozinho é entender muitas vezes o que a gente tem que aprender, né? E sempre a gente tem algo pra aprender. Então, se você se sente um pouco sozinho demais, se você se sente um pouco sem tantos amigos ou com dificuldade de se abrir, pensa um pouquinho o que você tem que aprender com essa situação. Às vezes, o teu aprendizado é a se soltar um pouco mais. Conversa com as pessoas, se abre, sabe? Às vezes, a sensação de solidão, ela é interna. Pô, Fred, eu tenho um monte de amigos, mas eu me sinto solitário. Então, será que você não tem que se conectar mais com você mesmo? Buscar um pouquinho mais de autoconhecimento? Tentar entender aonde você se sente perdido dentro de você? Porque são várias maneiras de você se sentir solitário, né? Você pode se sentir, como eu falei, de maneira interna. Então, assim, eu tenho amigos, tenho família, tenho uma vida legal, mas eu me sinto solitário sozinho na minha cabeça, nas coisas que eu penso. E a gente sente... a vida é solitária. Depende da visão que a gente vai ter. Mas dentro da sua cabeça, se você não estiver bem com você, você vai se sentir solitário. E mesmo que você tenha, como eu falei, família ou um monte de gente, as suas decisões são solitárias. É você na sua cabeça. Por mais que você converse com o outro, na hora que você deita, é você e você. Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? O que será que eu posso pensar com essa situação? Então, aprender a ter uma ligação gentil com você mesmo, na sua cabeça, é aprender a ser amigo de si mesmo. Aprender a se sentir em companhia mesmo quando você estiver sozinho. Então, conversa com você mesmo. No sentido de... você está, às vezes, com a sua cabeça pensando e fala Por que eu me sinto sozinho? Será que não é uma decisão minha que eu me afasto das pessoas? Será que eu não me sinto sozinho na minha cabeça porque eu não estou me sentindo bem comigo mesmo? Entende? Você tem que achar a raiz do porquê você se sente solitário. Às vezes, não é uma solução. Às vezes, também é um momento. Ah, eu estou solitário ultimamente porque estou em uma fase difícil. E as coisas vão voltar. A vida é cíclica. Se tem uma coisa que você pode lembrar, sempre é que a vida é cíclica. Altos e baixos. Quando você estiver num momento difícil, as coisas boas vão acontecer. Não no tempo necessariamente que você quer, mas elas vão acontecer. Ao mesmo tempo que as coisas estiverem super boas, não que você deve pensar que algo ruim vai acontecer, mas você tem que ter humildade para entender que o mundo pode girar. E está tudo bem. Esse é o ciclo da vida. Quanto mais a gente conseguir ter equilíbrio nesses dois momentos, melhor. Tanto no momento de euforia como no momento de ressignificação. Então, o que eu quero dizer com essa sensação de estar solitário, solitária, ou pensativo com você? Olha para dentro e entende o que te faz sentir solitário. Entende? Eu vou te dizer por mim. Quando eu me sinto solitário. Vamos dizer, hoje é uma sexta-feira e eu não estou me sentindo solitário, mas tem dias que eu me sinto. Puts, cara, talvez eu tenha que voltar a falar com as pessoas que eu falava, me abrir um pouco mais, ser mais humilde, ter mais paciência para conversar com os outros. Talvez eu me distancie demais e fico meio ranzinza e meio velho. Eu sou uma pessoa meio ranzinza e meio velha. Assim, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar no meu canto. Só que às vezes eu sinto saudade de socializar um pouco também. E aí tem um fato bem importante, que tem gente que ama a solidão, ama a solitude, né? Que as pessoas falam. Eu não gosto muito de ficar, eu sempre falo para vocês, de ficar separando solidão, solitude, que eu acho um pouco cansativo. Mas, pelo contexto, dá para entender o que quer ser dito, né? Então, esses momentos de solitude, a gente não pode amar a solidão para as pessoas que adoram é como se ela fosse sempre uma escapatória da nossa capacidade de socializar. Às vezes a gente fica sozinho porque a gente está meio egocêntrico com os outros, a gente está julgando demais os outros, a gente está sem paciência, a gente não está se abrindo, a gente não está chamando ninguém para sair, a gente espera o movimento dos outros, coisas que a gente tem que cuidar. E quando é internamente essa sensação, olha para você, será que eu não preciso cuidar um pouco mais de mim? Será que eu não me sinto sozinho? Será que eu me sinto dificuldade de falar com o outro porque eu não me sinto bem comigo mesmo? E isso tem que ser pensado para a gente poder resolver, filosofar sobre essas coisas, entender a raiz do problema para entender o que precisa ser curado, né? Porque você quer o quê? Sentir menos solitário. E se você quer sentir menos solitário, você tem que entender qual é a raiz da tua solidão. Putz, preciso cuidar mais de mim? Cara, não me sinto bem em tal lugar? Cara, minhas amizades, eu tenho que mudar elas e ir para outro lugar? Então a gente tem que sair um pouco, às vezes, do local de vítima, que a gente faz isso constantemente. A gente como ser humano, né? E quando eu digo vítima, a gente fica muito, ah, mas não tem pessoa legal, ah, mas as pessoas... Vamos procurar a gente em um lugar diferente? Ah, eu quero uma gente inteligente. Vai num... não que seja uma... a gente está, de certa forma, fazendo um julgamento, claro, mas vai num lugar de xadrez conhecer as pessoas, vai num bar de jazz, vai numa biblioteca, putz, eu quero gente mais divertida, vai num show de pagode, não agora, claro, né? Mas vai num show de pagode, vai andar de skate, conhecer pessoas, sabe? Começa a movimentar esse teu lado, tira essa barreira, essa preguiça, esse preconceito e começa a entender que pra você perder um pouco dessa solidão, são dois movimentos. Aprenda a socializar e se abrir e aprenda a cuidar mais de você. Quando você cuida de você, se sente menos sozinho. Quando você socializa, você também sente. E cada momento são os dois pilares que você vai precisar, né? Pra você entender essa solidão. Então, e assim, eu já aceitei que grande parte da minha vida vai ser solitária. E não, é engraçado, a minha solidão, ela é interna, mais do que externa. Eu tenho muitos amigos, de verdade, de família, eu tenho gente por perto, mas eu opto muitas vezes por ficar sozinho, por quê? Tô gravando esse vídeo sexta-feira à noite, vou fazer um chá, acho que eu vou, talvez, pedir um sushi ou vou esquentar algo que tem na geladeira. Eu gosto desse momento de, tá, tô pensando nas minhas coisas, vou fazer o que tem que ser feito. Porque eu tô feliz comigo, então eu me abraço nessa situação. Mas quando eu sinto saudade de alguém, eu também mando mensagem. Ô, tô com saudade, quero te ver. Muitas vezes eu recebo negativas. Ou de alguém que eu tô afim, de uma menina que eu tô afim, ou de algum amigo. Ah, hoje não dá, a gente se vê semana que vem. Ou a menina, ah, não tô afim de sair com você. O que eu posso fazer? A minha parte eu fiz. É tentativa, é construção, é hábito, é olhar interno. E é entendimento que, como eu sempre falo, nunca se sinta sozinho por ser uma pessoa que está se sentindo sozinha. Porque isso faz parte do processo da vida. Então, olha de maneira menos vitimista, às vezes menos dramática. E quando eu digo vitimista, eu sempre uso esse termo. Às vezes, e dependendo do tema que eu falo, a palavra vitimista parece que, ah, estou me fazendo de vítima. Não é no sentido pejorativo. É no sentido que, às vezes, a gente coloca a culpa no mundo, a gente olha pra gente e não se anima. Infelizmente, a gente tem que tirar um pouco de força de nós mesmos. É um meio termo muito sensível da vida. Isso é uma coisa legal de você pegar, assim, que, ao mesmo tempo, aconteceu alguma coisa que não foi legal com você, seja o que for. Ao mesmo tempo, você tem que entender sofrimento, aceitar o acontecimento, mas também tem que ter um ponto que você tem que falar, preciso me reerguer, preciso ir. Também não dá pra ficar o resto da vida sempre se martirizando, ah, é porque aconteceu comigo, vamos pra frente também. Entende o processo, alimenta ele, chora o que tem que chorar, entende, mas saiba a hora que você tem que seguir o caminho. Senão você pode ficar uma vida inteira fazendo redemoinho na mesma história. E aí você repete ciclos, você continua sempre sentindo aquela sensação de que você não superou. O superar é entender, aceitar, digerir, continuar. então, esse é um processo. E, como eu falei, não se sinta mal em ser uma pessoa solitária. E lembre-se desses dois pilares, a solidão muitas vezes vem da falta de conexão interna consigo mesmo ou da falta de proatividade de a gente encontrar quem a gente quer ver também. Porque, eu lembro até de uma história de um colega meu que falou, ah, me sinto muito sozinho. Eu falo, mas você nega todos os nossos convites? Você nunca quer sair com a gente? Você não convida a gente pra fazer nada? O que você quer que aconteça? Ah, porque eu não gosto disso. Mas aí você fala, eu não gosto desse rolê, vamos fazer um outro. Sugere, conversa, esteja aberto. Eu digo muito pras pessoas estarem abertas, assim, né, se abrir, falar, pra resolver as coisas. quando eu digo que é importante que é importante ser vulnerável, falar dos sentimentos, se abrir pros outros, é pra resolver as coisas. Adianta o processo, não fica gastando energia interna. Resolve, ó, tô afim. Galera, eu não gosto muito de ir na piscina, vamos no rio. A galera, ah, não vou, tá bom, eu vou com quem quer ir, beleza, mas eu resolvi. Se eu não falo que eu quero ir no rio e fico sempre falando, ah, eu não gosto de piscina, eu não gosto de piscina, eu não gosto de piscina, eu não vou resolver o problema, eu vou parecer chato. E como é que fica essa situação? Então, a proatividade de você resolver é importante pra você dar continuidade a tudo isso. Então, tenha proatividade, cuida um pouco desse lado, não se sinta solitário, se conecte com a tua parte, a parte externa, pra você conseguir fazer as coisas sozinho, mas também não romantize essa solitude por uma incapacidade, como eu falei, de socializar. Vai intercalando, vai devagar, a vida é um processo. Eu acho que aprenda a ter paciência em desmistificar o processo solitário. E aí você vai conseguir chegar lá. Não é mágico, não é sensacional, é dia a dia. Gente, não se esqueçam do grupo Telegram, que tá aqui embaixo, que, meu, as pessoas amam, sério, é onde a gente tá mais unido. E também, siga no Instagram, meu podcast, meus livros, tá tudo aqui na descrição, sempre olhe a descrição. Tá bom? Espero que tenha sido uma convicência produtiva, deixei, como eu falei, mais escurinho, pra ter um clima mais gostoso pra gente conversar. faz tempo que eu não faço fredecentes, são sexta-noite. Um beijo, se cuidem e bom final de semana. Tchau.